Meu nome é Ellen Gray Sinosflit, eu sou atualmente advogada, atuando na área de arbitragem, pareceres, enfim, área consultiva e já fui durante a minha vida membro do Ministério Público, juíza, também já fui lá no início da minha carreira, durante um breve tempo, advogada no Contencioso. Foi para os Estados Unidos que eu busquei uma oportunidade de aprender um pouco sobre a administração da justiça. Quando me surgiu a oportunidade da Fellowship Humphrey, que é uma das bolsas do programa Fulbright, eu sugeri aos organizadores do programa que eu gostaria de estudar, de ir aos Estados Unidos durante um ano, estudar a administração da justiça. Qualquer pessoa que tenha essa oportunidade de passar uma temporada fora, especialmente nos Estados Unidos, com esta possibilidade de acesso aos seus colegas da mesma profissão, vai voltar enriquecido. Obrigado.